O próximo domingo, logo após a missa, nós teremos batizados aqui. Mais de 20 crianças da nossa comunidade se tornarão cristãs. E há um momento no rito do batismo, em que o padre, o sacerdote, que eu farei o seguinte, tocarei de leve o ouvido das criancinhas, depois da boca, e direi, como Jesus disse, é fatal, que quer dizer, abre-te, em cada um deles, abre-te, 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 abre-te os ouvidos, para ouvir a palavra de Deus, abre-te a boca para também proclamar, através de tua longa vida, a palavra de Deus, o Evangelho, ser de pastores no meio do vosso povo. É um bonito momento do ritual do batismo. Surtez, vamos falar, o que é uma pessoa que tem dificuldade auditiva? Tem algum problema, às vezes um tímulo perfurado, às vezes um mal já nasceu com essa dificuldade, às vezes ao longo da vida, o som muito alto, essas baladas, essas discotecas, esses carros enormes que passam ali, afetam nossos ouvidos, e a gente começa a perder a audição. Isso pode acontecer. À medida que a pessoa vai ficando madura, por exemplo, é comum perder a audição. Meu pai já está com mais de 80 anos, eu os visitei dias atrás. Ah, em Joinville, mamãe vai fazer 90 anos esse ano. E eu percebi a grande dificuldade dele de entender o que a gente falava. Também falei, mamãe, o pai está ficando cada vez mais surto. E ela me disse, é, meu filho, mas aquilo que ele não deve ouvir, ele sempre ouve tudo. Coisas de casal, de 90 anos. Então, acontece. Porém, hoje a medicina é muito avançada, os otorrinos trazem com carinho do ouvir da gente, reconstituir tímpano perfurado, usamos os aparelhinhos, isso é a surdez física, um dos nossos sentidos. Mas existe uma outra surdez que o Evangelho vem nos falar. Porque quando cita-se um fato da vida de Jesus, nós temos que ler nas entrelinhas e saber qual é a mensagem que está ali dentro. A mensagem é subliminar e nós precisamos meditar sobre isso. Há um outro tipo de surdez. Há aquela surdez que as pessoas se fazem surdo para não ouvir, muitas vezes para não se comprometer. Nós falamos, nós às vezes nos tornamos surdos para não ouvir aquilo que nós não queremos. Outras vezes, a gente é surdo quando a gente não ouve, por exemplo, em família, o conselho dos pais. Quantos filhos fecham ouvidos para aquilo que os pais orientam? Meu filho, não anda com essa pessoa, tu é uma boa companhia para você. Mas o filho acha que não, que ele está certo, não ouve o conselho dos pais e continua andando com má companhia. Até o dia em que a coisa fica feia. Minha filha, não venha tarde da noite. A noite é perigosa. Nós temos preocupação com você. E a menina vem tarde da noite, duas, três da manhã. Quantas vezes tem uma mãe lá sentada no sofá, um pai esperando, desesperada. Isso é se fazer surdo para os bons conselhos. Meu filho, não beba, você é tão jovem. A bebida vai te prejudicar. Não vai te fazer bem. Mas os amigos bebem. Ele também quer beber. Não ouve o conselho dos pais. Nós somos surdos quando nós não nos abrimos ao diálogo. Porque o diálogo é muito importante entre as pessoas. Mas quantas e quantas vezes as pessoas se fecham no diálogo. E usam de subterfúgios. Às vezes elas, para fechar a questão, elas explodem. Isso é muito comum. Às vezes, entre casais, a esposa vai tentar dialogar, conversar. E o marido explode. Não quer saber. Fecha a questão. Às vezes, se torna agressivo. E ela, a partir daí, não tem medo de chegar e falar alguma coisa. Por quê? Porque ele já não vai aceitar. Ela já sabe. É uma maneira que ele tem de determinar que ele está certo. E pronto. Vocês lembram daquele quadro? Do Chico Anísio, né? O Nazareno. Lembram do Nazareno? Quando a Dona Sofia, coitadinha, Dona Sofia, abria a boca para falar o que ele dizia. Calada. Não é? Mas, às vezes, tem também mulher que é brava. O marido, eu já vi, já vi isso. Esses dias atrás, ainda, eu presenciei um fato. O marido tentava. A minha velha. E você, cala a boca. Você não sabe nada. Às vezes, tem uma mulher que é valente, brava, não quer diálogo. Não é só o homem que não quer. Isso tudo nós colocamos como situações em que nós nos tornamos surdos para não ouvir. Somos surdos quando nós achamos que sabemos tudo. Não temos mais nada para aprender. Quantas pessoas chegam para dar um palpite, uma opinião, e nós não queremos. Achamos que somos autossuficientes, que já somos donos da verdade. E, no entanto, um grande filósofo da antiguidade, quando estava próximo da morte, um dos homens mais inteligentes, foram perguntar para ele como ele se sentia sabendo tanta coisa. E ele disse, olha, eu só sei de uma coisa que nada eu sei. Quanto mais eu aprendo, eu vejo um caminho aberto com muito, muito mais coisas para mim aprender. Portanto, não existe um limite para o conhecimento. Nós devemos sempre estar abertos a ouvir, a aprender. Nós não sabemos tudo. Devemos aceitar a opinião dos outros. Nós somos surdos quando nós nos fechamos ao Espírito Santo, que quer falar em nós através da inspiração. Deus colocou o Espírito Santo justamente para isso, para nos orientar, para nos iluminar. E nós, muitas vezes, só queremos no nosso dia a dia, aqui ou agora, não nos abrimos a uma meditação, a oração, não nos colocamos à escuta, para ver a inspiração que o Espírito Santo tem a nos dar. Nós ficamos surdos para ele. E nos é dito, na Sagrada Escritura, que existe um pecado que jamais será perdoado, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nós blasfemamos contra ele quando nós fechamos o nosso ouvido, nosso coração, nossa mente, ao Espírito Santo de Deus, que quer nos santificar, nos melhorar, nos mudar. Ficamos surdos ao Espírito Santo. E Deus nos fala tantas e tantas vezes, através de nossos próprios irmãos e irmãs, quantas coisas que nós queremos fazer, e às vezes chega alguém, conversa, dá uma opinião, e a gente nem sabe, é Deus falando-nos, tentando nos ajudar. Se nós somos pessoas tementes a Deus, pessoas que rezam, que pedem a proteção, Ele sempre vai enviar essa proteção, mas Ele não virá pessoalmente nos falar, Ele se utiliza de nós, suas criaturas, para se manifestar. Quantas e quantas vezes rejeitamos, ficamos surdos a um conselho, a um palpite, a uma opinião de outra pessoa, quando na verdade por trás está a voz de Deus. E nós fechamos os nossos ouvidos para ouvir. Isso é muito comum. Essa semana ainda uma pessoa me falou, eu estou para fazer um negócio de uma casa, eu não sei se é bom, não é? Veio tal pessoa e me falou, olha, se eu fosse você, eu não fazia, por isso, por isso, por mais aquilo. E eu fiquei meditando comigo, disse, quem sabe, essa pessoa é tão temente a Deus, Deus mandou alguém para orientar, para dar um palpite. E se ela ouvir, que bom, Deus às vezes está por trás das pessoas que se aproximam de nós, com boas intenções, para conversar, para dialogar, nós temos que abrir nosso coração e nossa mente. Deus nos fala através dos acontecimentos também. E isso é muito forte, temos que saber que em muitas coisas que acontecem no nosso mundo, na nossa vida, está a presença de Deus. Nós hoje temos uma grande seca, temos muito calor, e nem todos aceitam que Deus está falando conosco, através disso tudo. Quantas fontes que existiam por aí, não existe mais. secada. Pessoas daqui, da comunidade, me dizem, eu moro há 60 anos aqui, sempre existia essa fonte, jorrou ininterruptamente água, agora parou, não temos mais água. É Deus nos falando, o homem está desmatando. A floresta amazônica é o pulmão do mundo, nos é dito justamente por isso, o ar, o oxigênio, vem dessa fotossíntese importante, que as nossas irmãs árvores fazem, para todos nós. E o homem desmata, desmata, são proibidos de fazer isso, camufladamente entram nas florestas, começam a sair madeira ilegalmente, cortamos as nossas árvores, as beiras de nossos rios, e tudo seca, porque as beiras dos rios precisam ser conservadas, os viachos e rios vão secando. é Deus nos falando, através dos acontecimentos, da natureza. E nós precisamos ouvir mais, a voz de Deus, tanto nos acontecimentos, como na inspiração, através do Espírito Santo, de Deus, a nos falar, ou através de nossos irmãos e irmãs. Devemos também, não ficar surdos, ao apelo, da comunidade, quando existe uma dificuldade, porque as vezes, vemos dificuldades tão grandes, numa família, num setor, mas a gente não faz nada, não, não me diz respeito, esquece, não quer ouvir, quando na verdade, Deus está justamente aqui, nos pedindo, que a gente ouça, que a gente estenda a mão, e se posiciona. É tudo isso, que o Evangelho de hoje, quer nos dizer. Louvado seja Deus, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.